E agora vamos arrebentar aqui esse palco João Paulo e Daniel Tchau gente, um beijo, tchau! Pegue-me Aqueça-me o seu corpo, amor Quero te amar Como a primeira vez No tempo em que eu nasci Só você e eu E nos olhos o espelho da paixão Não faz Como vou viver assim Diz antes de você O que vai ser de mim Não posso te perder Jamais vou te esquecer Diz que é sonho Me aguarde Por favor Eu só Para o fim Olha O fim O que vai ser de mim O que vai ser de mim O que vai ser de mim O que vai ser man favourite que o futuro desse nosso Brasil maravilhoso, desse país maravilhoso depende das nossas crianças e elas estão nas ruas estão passando fome e a gente deve cuidar com muito carinho disso um beijo pra todos vocês, parabéns Rede Globo fiquem com Deus um beijo no coração de todos os queridos João Paulo e Daniel, obrigado obrigado a vocês parabéns Criança Esperança, um programa da Rede Globo solidário com as crianças